Começar o vídeo assim agora, nervoso. Salve galera, deixa o like, se inscreva no canal, me chamo Diego Seis e como você já pode ver no título, né, esse vídeo aqui não vai ser legal não. É falando sobre que não aguento mais que me chamo de ser de calvo, mano. Olha isso aqui, eu tenho cara de calvo. Mano, olha aqui, ó. Mano, o bom de ser calvo, gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O bom de ser calvo, que tem entradas, você pode ir em qualquer lugar que você for, sei lá, cinema, e você não tiver dinheiro, fala assim, ó, tem uma entrada aqui, ó, aqui, uma aqui, uma aqui. Isso que é bom. A galera fala assim, ah, ser calvo é ruim. Não, tem lado positivo e lado negativo. O negativo que a galera não me para de me chamar de calvo, eu não aguento mais, entendeu? Eu não aguento mais que a galera me chama de calvo, mano, é todo dia, aonde que eu tô, aonde que eu tô fazendo live, a qualquer lugar, aonde que eu tô ao vivo fazendo vídeo, a galera tem que comentar que eu sou calvo. E provavelmente nesse vídeo aqui, aqui nos comentários, vai ter uma pessoa me chamando de calvo. Não como, porque minha tropa é dos calvos, né? Mas olha isso aqui também, tamanho da testa. Olha o tamanho da testa, mano, uma mão, nenhuma mão cabe. Meu Deus, puxei minha família, né? Puxei meu país, que problema é hereditariedade. Ah, eu não entendi, eu acho que é assim que fala, se vocês entenderam. Entendeu? Isso aqui é de família. Hereditário. Olha que você tá bonito, gente. Olha, e tô vendo se eu vou comprar outro monitor ou secundário, que o meu secundário é 60 Hz. Talvez eu vou comprar um 360 de novo. Ou 240, ou 280, vou ver ainda. Aí eu vou juntando, entendeu? Mas o estudo do vídeo é pra vocês não me chamarem de calvo, mano. Aguento mais. Mano, desde que eu criei o canal, desde que eu criei o canal, mano, mano, mais de dois anos que a galera me chama de calvo, mano. Já tem basicamente dois anos que a galera me chamando de calvo. Basicamente dois anos. Você pensa bem. Você pensa bem. Dois anos a galera te chamando de calvo. Toda hora. Todo dia. Toda live com a água. Tem alguém falando que eu sou calvo. Caraca, o cara chega na lá e fala assim. Caraca, você tá muito calvo, hein, mano? Aí fala assim. Fazer um implante. Você sabe quanto que custa um implante? Sei lá, mano. Trinta mil reais. Eu tenho cara de rico aqui? Eu tenho cara que eu... Tem um grano? Não, mano. Tô rico, não. Se eu fosse rico, talvez eu fazia. E nem talvez, nem eu ia fazer. Porque eu deixo assim. Entendeu? Eu tenho que gostar de mim mesmo. E virou moda. Calvão de cria. Virou moda ser calvo, entendeu? Virou moda. Quem não é calvo hoje em dia, pelo amor de Deus, não tá na moda, né? Você tá perdendo ser calvo. Mas é isso, galera. Em todo vídeo eu falo isso. Pra vocês não me chamarem de calvo. Não aguento mais. Vocês me chamarem de calvo. Beleza? Tamo junto. E valeu.